Tudo bom com vocês? Hoje é dia 4 de agosto de 2018 e hoje a gente resolve começar a fazer uns vídeos sobre o meu manuseio de canários, como que eu faço os meus cuidados e como que eu trato e tal. Então essa prévia que eu vou fazendo para vocês, de limpeza, trato, vitamina na água, Fertivite e essas coisas, né? É para mostrar que para ter um pouco de canário assim como eu tenho, eu trabalho, tá? Eu trabalho, eu estou aqui há 3 horas, mais ou menos no sábado, a gente dá aquela limpeza mais caprichada, aquele trato mais caprichado, durante a semana eu, no meu caso, todo dia eu estou repondo alimento, repondo água, todo dia, tá? E nós sabemos que é aquela limpeza mais caprichada, pega bebedouro, lava de escovinha de um por um, lava-chapa de fundo de gaiola, lava-tela de fundo de gaiola. Então, como a gente vai mostrar nesse primeiro vídeo, vai subir uma sequência. Esse mês, eu comecei agora, dia 1º, foi numa quarta-feira, eu comecei a fazer o trato com Fertivite, que eu vou fazer durante 30 dias, pode notar que a água deles no bebedouro está toda amarela, sempre amarela, né? É do Fertivite. Eu vou começar o trato do Fertivite tanto na água quanto na farinhada, tá? Para os canários e para os saídos ao mesmo tempo também. Então a ideia é fazer esse mês todo o trato para quando entrar setembro eu juntar os casais, no finalzinho de agosto, né? Se eu ver que alguma começa a botar sem macho, pare com o trato do Fertivite e coloque o casal junto a partir do primeiro ovo, né? Beleza? Então pode ter alguma ali, pode ter uma que bote antes ou não, mas a gente vai tentar fazer certinho, tá? Eu não sou professor de canonicultura, tá? Não entendo bastante para ensinar ninguém, beleza? Então, nem nos canários, o que dirá nos tarinhos, beleza? Então eu sou, sempre iniciante, estou sempre aprendendo, estou sempre tendo dicas novas, tá? Então se você quer aprender mesmo, eu te conselho a seguir, por exemplo, Canario Bahia, né? Canario Bahia do, se eu não me engano é Bahia Pino o nome do Canario, é do Alex Pino. Esse cara é fera, fera mesmo, tá? Outro que eu indico muito também é o Samuel Valentim, tá? Aí do Anario Valentim e do CCUB, beleza? Esse cara também, ele estuda, tá? Eles fazem coisa que a maioria das pessoas não fazem assim como eu não faço, tá? Eu não sou de pegar um livro, por exemplo, sobre a cor vermelha e o mosaico e desbraxar aquele livro de ponta a ponta, tá? Eu não sou de fazer isso depois, não tenho a paciência ou a, enfim, né? Ou dom, eu diria. Então eu não sou muito de ler, eu leio meio salteado, aquela coisa, né? Então se você quer aprender de verdade sobre cores, se especializar em cores ou formas de canário, enfim, né? E se divide em cores, esporte e canto, aprenda com esses caras. Esses caras são fera, tá? Fora isso, tem outros caras também que são bons demais, rivaldo também da Sabrina, tem muitos canários, com muito canário, logo ele vai ter muita experiência, logo no sentido dele, então, né? Não no sentido de logo em tempo, né? Então se ele tem muito canário, ele vai ter muita experiência, por quê? Porque as coisas acontecem muito mais rápido quando tem muito canário, né? Ele tem lá, se eu não me engano, 103 casais, alguma coisa que ele formou agora. Eu vou formar de belga, vai dar, acho que, 15 casais, ele está aí nos 20, então é pouca coisa, né? Aí comparando com ele, mas dá trabalho. Se você quer criar passarinho pensando na parte financeira, ganhar dinheiro, você saiba que você tem que investir muito dinheiro e tem que investir muito em conhecimento, tá? Porque um canário bom, aí um canário top, vamos dizer assim, por exemplo, nos vermelhos mosaicos, um canário bom, bom, você não vai achar por menos de 250, 300 reais, difícil. Os nossos, porque o meu não custa isso, meu canário é canário, é para iniciante, né? É canário iniciante, tá? Então se você quer um canário bom de verdade, você vai gastar mais ou menos essa média de cada canário, né? Mas aí os criadores que tem um canário de qualidade, um passarinho de qualidade, eles têm o macho e a fêmea mesmo valor, normalmente, e tem que ser o macho e a fêmea mesmo nível para poder tirar canário de acordo com a qualidade que você quer, né? Então, a ideia é, você pensa em ganhar dinheiro com isso, você tem que ter paciência, você tem que gastar muito, investir muito. E conhecimento, principalmente, porque não adianta você colocar canários bons ali e não ter o conhecimento, né? Então, a genética vem acima de tudo. A genética vem acima de qualquer trato, você pode pegar a melhor farinhada, a melhor frusada, a melhor canta xantina, o que for, dá a melhor comida, dá a melhor água, né? A água purificada lá do Alasca, lá, que se o canário não tiver genética, ele não vai ser um canário top, tá? Não vai. Não adianta, pode fazer o que você quiser. Então, genética acima de tudo. Então, se nós vamos brincar fora de uma área top de genética, vamos brincar com nossos canários, vamos dizer que normais, a gente vai tratar muito bem e tal, mas sabendo que é dentro do normal, né? E, se você quer pegar canários poucos pra começar a criar, tá? Eu aconselho ali, se você quer começar pra conhecer, pra entender, eu acredito que uns três casais aí, alguma coisa assim, pra começar já tá legal. Se você começar com um casal só, você pode ter toda a alegria do mundo, toda a decepção do mundo. Com três, você vai ter uma média aí, mais ou menos já, né? Beleza? Então, acompanhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, deixe seu like, beleza? E curte um pouquinho o canário e cultura, é terapia, tá? Acima de tudo, tá? Se você conseguir ser um caso de sucesso na criação, você vai vender e ganhar dinheiro e tal. Mas, basicamente, é mais fazer amizade, é se entreter, é perder o seu tempo com coisa legal, né? Tá? Então, o que eu vou começar a mostrar agora? Vou mostrar o trabalho que tem, o que eu tô fazendo, como que eu tô fazendo, que tipo de ninho que eu vou usar, substitui ou não substitui o ovo, se eu uso juta ou não uso juta, todo esse tipo de coisa. Então, comece a acompanhar, se você quer acompanhar o meu manuseio, o meu, né? Eu vou começar a fazer a partir de agora, nesses vídeos, e vai ser um vídeo aí, mais ou menos, semanal, né? De como que funciona, como que tá acontecendo e tal, beleza? Então, tem gente que faz maneiras diferentes, tem gente que faz maneiras que você pode julgar que é o certo ou o errado, eu não julgo o certo ou o errado, eu julgo diferente, tem gente muito mais experiente e tem gente que quer aprender, né? Então, se você acha legal os meus passarinhos, do jeito que eu crio e tal, então, o meu manuseio vai partir disso, mais ou menos, pode anotar, plaquinha de identificação, então, as gaiolas, essas plaquinhas, na época, fora da época de reprodução, eu não deixo, não tem por que deixar, né? As plaquinhas, elas começam, algumas estão em branco, outras já estão marcadas no macho só, que os machos vão ficar na gaiola, né? As fêmeas, eu ainda vou colocar com eles, as fêmeas estão nessa aguadeira aqui do lado, aqui, e as detalhinhas, elas estão em três gaiolas, que estão nessa gaiola, naquela e nessa aqui, tá? Três gaiolas que estão, eles estão com todos os fêmeas de tarim, seis, sete fêmeas de gaiola, tá? Pros tarim, é melhor que fique assim, em banda, senão eles se aprontam muito rápido, eu não quero que se apronte nessa da hora. Então, eu não costumo tirar papelinhas da hora, fora da nossa época, no caso, a época boa pra gente aqui no verão é a partir de setembro, né? Na verdade, no verão, se não me engano, começa dia 20, alguma coisa, de setembro, então, não é bem no começo, né? Mas ali, se juntando em setembro, ela vai se ajustando, eu acho que a coisa tem que dar certo, beleza? Então, acompanhe, deixe seu like, se inscreva no canal, e vamos tentar fazer junto a coisa funcionar, tá? Transcrição e Legendas por Quintal